Fala pessoal, belezinha? Vamos fazer uma missão aqui no E-Line Commander clicar aqui em contact holds, escolher aqui uma opção, São Paulo Curitiba, ativar full takeoff, deixa eu dar outra opção aqui full takeoff, pro Goia e São Paulo takeoff vamos em Simulator, vem aqui em pontuação vamos ver se ele vai, a gente vai taxiar e também decolar né, pushback, estado tem jeans, beleza, liga os motores, a gente vai ligar os motores aqui, beleza, essa opçãozinha aqui da direita, aqui a gente tem a nave decolando, a gente liga aqui o motor número 1 e segura aqui até 60% ali, 60% a gente solta, motor número 1 de gado, motor número 2 agora primeiro 2, segura até 60%, espero estabilizar os 2 motores, deixa eu achar aqui ó, aqui a gente tem ó, o M, pra controlar a aeronave que empate, nessa opção ó, pra baixo a gente tem aqui um painel né, M, flaps, tá, eu tenho aqui, a linha, a potência né, aqui as luzes de, o trem de pouso, aqui a alavanca transposo, é, flaps e, phrase aqui, aí você puxando aqui pra cima ó, a gente vai só pro painel, é, 3D normal, tá, aqui a gente tem algumas indicações como, velocidade, altitude, e, ou seja, hdv, ji E a freia aqui, ó. Viu? uma aeronave ali 2,4, 17, 1637 7 nós, 8 nós, estamos ficando aqui Vamos ver uma aeronave, dá boa, né? Dá um freadinho aqui. Fazendo o táxi, e daí já põe ali pra gente pra cima, aí não sai de escolar ou de parciar. Tem unhas em 3D, né, pessoal? Muito bacana. Tem um cláudio, mudado. E tem opções aqui, pessoal, também de fixos, de mostra fixos pra gente na tela, é muito legal. Agora eu vou declarar outra pista, se você quiser me dar uma pista... Também estamos vendo aquela lá da 17L. Aqui é a 17R. Tem a plaquinha lá amarelinha, né? Aqui tá, eles estão vendo que você deve seguir aquela plaquinha. Aqui tá... O Plug1bird 2, 2, 3, 2, 1, 5, 0. E aqui... Vamos pra gente abrir... Ok, a cara sobre a mensagem de ensino é o meu nome, né, o número que é a horária que é a teclagem de ser feira. E nós, enfim, nós vamos. Teclagem autorizada para o nome de UACC. E nós vamos. 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 Nós vamos.